Passei! Segura o pau, segura o pau! Volta, gordão! Ah, gordão! Você é louco, viado! One more! One more! Vai, Raul! Chutei, macaco! Ih, não foi pênalti! Foi sim! Não para aqui! Ó! Eita desgraça! Boa encenação! Boa encenação! Boa encenação, hein, tio! Hum, ele amarelou um jogador importante! Já toquei, prova que toquei! Ah! Aí! Olha o dano! Nossa, viado! Tentei matar, né? Tentei matar! Olha o Zulo! Olha o Zulo! Olha o Zulo! Irmão, o Fernandinho tivesse feito o Wisp daí, nós tínhamos perdido para a Bélgica! Você é louco, calvinha ali e perdeu um gol feio! Eu perdi um gol feio! Você ficou meia hora sambando! Ah, Raul, mano! Ah, ele cavou! Por que que você cavou? Eu vi o goleiro saindo, parça! Oxi, chuta no canto do goleiro! Ih, eu toquei, você querido! Nossa senhora! Quentinho horrível! Eles vão tocando muito bem a bola! Hum, a entrada apareceu falta, hein! Boa bola! A bola desviou! Saiu pra escanteio! Escanteio pra dentro da área! Ai! Bate! Bate! Cala a boca, molequinho de meia tigela! Quem bate é o calvo! Quem bate é o calvo! Olheu, 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 olheu! Olheu, olheu, olheu! Olheu, olheu, olheu! Eu cavo no ângulo! Eu cavo no ângulo! Eu vou ser Patrick de Paula, eu vou ser Patrick de Paula! Vai lá no ângulo! Noôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô CIDADE NO BRASIL